Coração também tem seu tempo, precisamos compreender A vida é feita de momentos, felicidade faz valer Se cada um escolhe o próprio caminho, a estrada a seguir Embora muitos sigam sozinhos, esperando alguém surgir E quando aparece a pessoa especial, é comparada a paz que acalma o temporal O amor é assim Força tamanha, capaz de nos dar asas É um refrigério, cor em ar de peito brasas O amor é assim Feliz daqueles que se queimam nesse fogo Porque o amor, para mim, é um sábio louco Feliz daqueles que se banham nesse mar Infinito mar Que é viver e amar Que é viver e amar Que é o amor, para mim, é um sábio louco